Dá uma olhadinha nesse carro, você deve estar procurando um carro como esse, você deve estar pensando assim, caramba, é uma S10, é uma S10, cabine dupla, cabine dupla, único dono tem 15 mil quilômetros, é raridade, e aonde que está esse carro? Guarujá Automóveis, gente, 15 mil quilômetros, único dono, tá novo, novo, tá impecável, já fiz questão de abrir o vídeo direto nesse carro, que acabou de chegar também, né? Enfim, vem pra cá, que isso aqui rapidinho vai ser vendido, olha só, a Opel já está embulhada para presente, essa já é uma Sportage 2018, top, tem Kicks 18, vamos lá, vamos mostrar aqui o estoque, e agora os automóveis tem carro pra caramba, HBX, HB normal, Renegade, Fox, Zuno, outro HB, tem o Argo, Ideia 08, Olha isso, gente, opção pra todos os gostos, e todos os bolsos, literalmente, ó, Tucson, tem uma 08 e tem uma 15, é mesmo? Vamos lá na outra loja, que é uma do lado da outra, aqui ó, nós estamos na quinta obertor, de número 128, e o número 200, a gente, ó, tô acompanhando o Bruno, a gente vai dar um pulo na loja aqui do lado, Que agora os automóveis são duas, literalmente, uma do ladinho da outra, ó, você tá saindo junto comigo, deixa eu mostrar aqui a fachada, ó, tá? Agora vem andando aqui rapidinho, você já tem logo do lado a outra loja, pra você vir e fazer um ótimo negócio, levando o seu novo carro, aqui na Guarujá Automóveis, olha só, Mais uma variedade incrível de carros aí, tem carro pra caramba, né? Sabe o que é legal? Aqui você encontra várias marcas, modelos, e outra, o seu semi novo também vale muito aqui na Guarujá Automóveis, Olha, a melhor avaliação do Guarujá é aqui na Guarujá Automóveis, que garante isso, sabe o que é bacana também? Além de você fazer uma excelente avaliação, alguns diferenciais, Oficina, nós temos oficina própria, funilaria, toda a parte elétrica, é tudo feito por nós mesmo, E outra, sempre quando a gente faz a propaganda, esses vídeos promocionais aqui comigo, sempre eles falam assim, Davi, olha, nesse mês a gente tem um brinde especial, E nesse mês agora de março não é diferente não, 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 continua o brinde, já falou que veio com o Davi aí a propaganda, vai ganhar um brinde, Vai ganhar um brinde especial, vem pra cá, faz um ótimo negócio, do lado do hospitão, boa lateral do Santo Amaro, É só vir pra cá, né? Na Guarujá Automóveis, valeu, Bruno, venha!